Assim, você falou do seu pai, né, que você já teve uma história, você já contou algumas vezes, né, sempre quando tem alguma situação do... Essa última que teve o Tardelli com os torcedores e tal, você sempre conta que teve a situação que até seu pai, pra te defender, acabou entrando no aeroporto, teve uma confusão lá. Tomou uma pancada, né, 6x1 pro Atlético, foi em 2004, acho. Flamengo, isso. É, a gente estava na final da Copa do Brasil, meio que abandonou um pouquinho o Brasileirão, aquela coisa, jogar e tal, não tinha um elenco pra jogar as duas competições assim, era outra época, né, crise financeira, dificuldade, salário atrasado, enfim. Voltamos à noite, um voo até meio que fretado, chegamos no Santos Dumont, pô, falei, cara, tá essa crise, essa coisa, pô, mais lá pra zona de rebaixamento, porque... Pra ser campeão, e aí, cara, eu liguei, eu, quando o avião aterrissou, eu já liguei o telefone, falei, pai, é, para o carro naquela outra, tem as duas saídas lá do Santos Dumont, né? Sim. Aí eu falei, para mais lá na frente, porque o ônibus fica naquela primeira. Então, se tiver alguém, algum torcedor, né, que às vezes o cara, né, vai lá e tal, pô, cara, aí sai um pouco, eu vou pular, e o Júlio Baiano ia de carona comigo, e o Júlio César goleiro ainda, ainda era goleiro, ainda era nosso goleiro lá. Mas tinha os caras bons nesse time, né? É, tinha, cara, tava atiço, tinha um time bom, mas aquela coisa, você priorizou muito uma competição, vai abandonando, aí quando depois quer recuperar, time grande, quando fica ali atrás, é difícil. Bom, cara, justamente nesse dia, o ônibus vai lá para aquele lugar lá que meu pai parou o carro, aí tava o ônibus e o carro do meu pai na frente. Só, cara, que assim, vazio ali, não, não, fica tranquilo, tá vazio aqui o aeroporto. Ué, tá vazio? Ah, beleza, então tá. Só foi, a gente apontou no sagom ali, do Santos Dumont, vocês conhecem? Já vê aquele tumulto, e muita imprensa, e câmera, e aquela luz em cima, e tu não sabe quem é, e os seguranças do Flamengo cercando, e os caras querendo pegar, coitado, o Dio, era um central válido. Aí o Júlio César e o Atiço compram o barulho e tal, aí o cara joga uma latinha, não lembro se era cerveja, refrigerante, aí os caras discutindo, aquela discussão, e o segurança deixa daqui, deixa de lá e tal, dá impressão, aquela... Infelizmente, né, os vândalos que vão lá, pô, cara, era 11 horas da noite, sei lá. Não tem o que fazer não, Mauro, o trabalho é o seguinte, não, porra. Ah, não, assim, cara, cobra, tá lá no estádio, tudo, tem que cobrar mesmo, né, a paixão, mas, pô, agressão, né, ir pra aeroporto, enfim. Cara, eu tô andando lá, os caras, né, me respeitavam assim, eu falei, pô, calma, cara, pô, eu era até capitão do time, lembro que o Felipe jogava de atacante, pô, o Felipe que jogou no Vasco e tal. E aí, eu entro no carro, tava meu pai e meu tio na frente, aí eu entro no carro, o Júlio César entra comigo, naquela discussão, entra, cadê o Júlio Baiano, cadê o Júlio Baiano? A gente olha assim, o Júlio Baiano lá segurando um torcedor, ele abraçando o cara, assim, mas, pô, Júlio... Aham, gigante. Abraçou o cara aí, acho que falando, pô, cara, para com isso, pô, fala com os caras aí, para... Aí, eu saio do carro, Júnior, Júnior, pô, vem pra cá, cara, pô, vamos, vambora. Aí, nisso, um cara, acho que na discussão do Júlio César, o Júlio César tava no banco atrás do meu pai, o cara vem, pula no carro do meu pai e quebra o retrovisor. Quebra o retrovisor. Porra, o carro do coroa, sabe como é que é as coroas? Porra, meu carrinho! Aí, meu pai sai do carro pra falar, o cara, pum, dá um soco no rosto do meu pai, aí a porrada estancou. Aí, já era, é. Aí, desce eu do carro por aqui, o Júlio César desce daqui, o cara correu por aqui, eu tava vindo de frente. Eu, de frente, o Júlio César correndo atrás dele, dá-lhe uma banda, ele cai, ele fica quicando na minha frente, assim. Aí, eu encho o pé com a canhota. Pô, mas só que filma isso e tal, o cara aí, porra, vai... Foi lá e na imprensa, tinha até uma mesa redonda na época lá da, foi da Sport TV, é uma merda, cara. Até me arrependo, assim, mas, cara... Mas, porra, mas o cara deu um soco na cara do teu pai, pô. Tomou seis pontos, cara. Caramba! Ficou ao hospital com ele. E eu tava no hospital dando ponto, eu não, né, o médico dando ponto, eu ali com o meu pai. Aí, o Júlio César me liga. Porra, estendi essa conversa, né? Vamos embora. Não, porra, vamos embora. Aí, eu falei assim, cara, aí o Júlio César, porrazinho, tá vendo aí o programa? Eu falei, cara, tô com o meu pai, tá tomando seis pontos aqui no hospital, cara. Porra, cortou assim, cara? Porque meu pai, paraibão, mas ele tomou a porrada e, porra, teve aquele tumulto, aí o segurança entra, entra no carro. Aí, entramos no carro, meu pai partiu com o carro, só que foi desse lado aqui, ele tá dirigindo aqui, o Júlio César atrás, eu tô lá atrás. Porra, pai, tá tudo bem? Pai, pai, tá legal? E tal. Não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E não falou, porra, quando chega, né? Deixamos o Júlio César, tal, 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 quando chega, eu olho, porra, pai, tem o rosto, cara. Não, vai, entra aí. Já era ali na Irton Senna, ali, né? Aí, entrei no hospital ali, aí, tomando ponto, eu falei pro Júlio César, não, Júlio, tô tomando ponto aqui. Porra, vou te mandar o telefone que eu conheço o cara lá da produção, liga lá que os caras tão detonando a gente, que a gente covarde, deu um bico no cara, o cara no chão. Aí, eu falei, o quê? Tá de sacanagem. Porra, a gente tá chegando, puto que a gente perdeu também, tu acha que eu tô feliz que perdi, tô meio de seis? E o cara, e o cara, os caras vêm agredir a gente, dá um soco no meu pai, eu tenho que ficar quieto? Pois é. Cara, o sangue subiu, cara, eu sou da paz, eu não odeio violência, nem brigar, mas porra. Aí, eu peguei o telefone, liguei, entrei ao vivo no programa. Aí, eu esculachei também. Isso. Porra, vocês tão malucos, rapaz? Porra, uma cena dessa dá vontade de parar de jogar, cara. Porra, futebol não é isso. É paixão, tem cobrança, tem, envolve muita coisa. A razão do futebol é o torcedor, né? O futebol existe por causa da paixão do torcedor, mas não é esse vandalismo, né? Porra, aí o cara agrediu o meu pai e tal, os caras até pediram desculpa no programa. Porra, a gente não sabia. Cara, eu só dei um chute no cara, numa reação de um filho que viu o pai ser agredido, porra. Claro. Ah, mas justo. É, e assim, você também fala isso, mas isso é uma coisa... O que que... Isso não ajuda em nada, tá ligado? Tipo, o que que esses torcedores, essa pressão, né? Tipo... Ah, eu não acho que zero em torcedor, não é verdade? Pô, o torcedor ele é muito especial pra um clube. Pois é. Sabe, a gente tá falando de milhões de torcedores, vamos dizer, no caso do Flamengo. Milhões, é. Mais de 40 milhões de torcedores. Pô, a população da Argentina é o que tem torcida do Flamengo. Então, assim, tu classificar como a torcida, não. Que é 20, 30 que estavam ali, que se acham, porque fazem parte de uma torcida organizada, se acham assim, no direito, não sei o que que passa pela cabeça, de que ir lá e agredir vai solucionar uma... Não, cara. Não é por aí. É, você precisa do jogador jogando o melhor que ele pode, né? Não desse jeito, né? É muito doido isso. Pois é.